Olha gente, tem mais uma informação, tráfico, foragidos, recapturados, carro roubado, menores e apreendidos. Não são quatro matérias, é uma só. Aperte o play aí meu filho. O Fiesta roubado na Bahia teve as placas trocadas e é suspeito de ter sido usado em um assalto na cidade de Açaí na última terça-feira. Além do carro, dentro da casa, no Jardim Planalto, na Zona Norte, esta mala recheada de maconha foi apreendida. Aproximadamente 5 quilos de droga. Um garoto de 16 anos, uma adolescente grávida de 17 e dois foragidos da cadeia de Bela Vista do Paraíso no começo do ano foram detidos. Robson Aparecido de Oliveira, de 25 anos, o dono da arma e que cumpria pena por assalto antes de fugir da prisão, falou a nossa equipe. O uso pessoal é, sou foragido, respeito, fazer o que é assim que tem que ser. Mas você está sendo ameaçado por alguém? Com certeza, sim. Sou foragido, como é que eu não vou ser ameaçado? Sou bandido, bandido e sempre vivo 24 horas ameaçado. Mas parece que o mototaxista pegou você aqui. Isso, pegou aqui que eu vim buscar a maconha que eu uso, sou usuário de maconha, todo mundo sabe isso aí. Então a única relação que você tem é porque você é usuário de droga? Isso aí, por isso que eu fui preso. Entendi, mas estava querendo viver uma vida diferente, né? Claro, é por isso que eu não estava fazendo nada errado. Mas você sabia que aqui tinha esses carros roubados? Não, isso aí não. Você só sabia da questão da maconha? Só, com certeza, só da maconha. Você sabia que ia chegar o carregamento aqui? Não, na verdade eu sabia que tinha maconha para comprar barato aqui, por isso. Muito mais barato? Claro, com certeza, dentro da cadeia a gente consegue muitos contatos bons, entendeu? Entendi. Por isso que eu tenho esse contato. Minha família mesmo mandou R$100 essa semana para mim, entendeu? Eu tenho até como provar isso aí. E esses R$100 você usaria para comprar a sua droga? É isso aí, porque para comer a gente come em qualquer lugar, né? Ninguém nega um prato de comida. Agora a droga, infelizmente, a gente não vai pedir, né? Por isso que minha mãe, entendeu? Minha mãe que você pode ter certeza que por ela que eu usava droga. Por quê? Porque ela acreditava que eu ia melhorar, que eu estava parando de usar já. E você estava ou não? Estava tentando, mas o vício você sabe como é que é, né? Mas tá bom, isso aí não faz ao caso agora. Agora eu vou fazer o quê? Vou puxar a minha cadeia que eu tenho, que eu já devo. Para terminar, né? Para terminar, isso aí com a cabeça erguida para dar orgulho para a minha família ainda. Tudo começou com a abordagem de Robson na Avenida Guilherme de Almeida, zona sul de Londrina. Ele pegava um mototáxi quando foi abordado pelos PMs. E contou que viria aqui para este endereço, onde chegaria o carregamento de droga. A partir disso, foram feitas diligências e entramos na residência que, segundo o mototáxi, foi onde ele pegou o indivíduo. E ao entrar na residência foi encontrado mais uma grande quantidade de drogas, um veículo roubado com placas clonadas e mais um indivíduo foragido, porque o indivíduo da moto já também é foragido. Está então, Diogão, a Daiane Enns, com essa belíssima reportagem, falando dessa apreensão que, olha, começou com a abordagem de um mototaxista, que não tinha nada a ver com a situação, mas estava com um foragido da cadeia de Bela Vista do Paraíso. Tete a tete, uma conversinha burca no burca, né, Diogo? Entendi. Uma burca do olho e tal, chegaram até toda essa maconha aí. Tete a tete, uma burca do olho e tal, chegaram até toda essa maconha aí.